Oi, 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 meus amores! Muito boa tarde! Sejam bem-vindas, deusas maravilhosas! Como é bom receber aqui vocês nessa casa, como é bom estar com vocês. Pra quem é a primeira vez que tá aqui, já coloca que é novo pra gente se conhecer. Quero conhecer você, né? Quero te dar as boas-vindas e dizer o quanto que eu fico feliz por cada uma de vocês que estão aqui. Hoje é dia de atendimento online, que eu gosto muito desse dia, porque é uma oportunidade pra que nós possamos nos conhecer ainda mais, né? O Mapa Natal, gente, ele traz essa oportunidade, porque muitas vezes a gente tem algumas sensações, alguns sentimentos, algumas dúvidas, né? Será que eu tô muito mental? Será que eu sou muito emocional? Por que eu choro fácil? Por que eu sou tão irritada? Por que eu tenho dificuldade pra acordar? E entre outras coisas, né? Então, questões que a gente às vezes traz, até de uma vida inteira, às vezes a gente, quando vê o nosso mapa natal, são respondidas, né? Ah, por isso, então, e tal. Claro que eu sempre falo que o mapa natal é uma oportunidade de autoconhecimento. Quando você sabe uma tendência à sombra, à dor, a algo que não te favorece, fica mais fácil você saber que aquilo é seu, que não é lá da sua mãe, lá do seu pai, do seu irmão, do seu companheiro, do seu chefe, né? Que você realmente entende que aquilo é seu e que muitas vezes as relações, o outro, acaba projetando esse lado seu, né? As pessoas são os nossos espelhos, tanto pra amor quanto pra dor. Então, o que vocês veem em mim, tem em vocês também em algum lugar, né? O que vocês admiram, tem em vocês em algum lugar. E aquilo que não pega tão bem, aquilo que incomoda um pouquinho, também são reflexos aí, né? De tudo que você traz, às vezes de memória, às vezes da própria sombra. Então, esse momento aqui do atendimento individual, né? Online, é justamente pra que vocês possam ter essa experiência do quanto o autoconhecimento dá força, dá realmente poder de escolha, poder de clareza aí pras suas ações, pras suas questões. Então, como funciona, né? No atendimento. Vocês que estão entrando, já tô vendo aqui, estão solicitando compartilhamento de tela, né, gente? Então, eu vou escolher uma das pessoas que está pedindo a solicitação de compartilhamento de tela. Essa pessoa que pede o compartilhamento de tela, ela está ciente, né? Que nós estamos gravando, nós estamos no grupo aqui, compartilhando com outras mulheres todas as questões que são trazidas. Então, é importante que você tenha essa consciência, né? E realmente diga sim, eu confirmo que eu desejo gravar, né? E compartilhar com outras mulheres. E aí, a gente vai fazer o mapa e vai ver os movimentos sistêmicos aí que essa pessoa, às vezes, né? Pode estar fazendo pra já aliviar, pra já liberar alguns pontos de tensão e tudo mais, tá bom? Vamos ver quem vai vir hoje? Quem vai vir hoje aqui, então, vai ser a Mariana. Mariana, Mariana, Carol, o colar da Deus, o colar da mulher aqui, ó, emanando essa vibração das pedras. Oi, Mariana! Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Chão? Tudo ótimo, meu amor. Seja muito bem-vinda! Gratidão. Coração foi pra boca, mas já tá voltando pro lugar. Normal, né? Toda mulher diz isso. Meu amor, tudo bem pra você? Você tá ciente que a gente tá gravando e vai compartilhar com essa mulherada que não pode estar aqui ou que quer rever tudo? Sim, estamos aqui todas juntas pra crescer. Isso, gente! Que lindo você trazer isso, Mariana. Porque quando a gente entra nesse lugar de acolhimento, que é energia feminina, do tamo juntas, nossa, esse poder da mulher, ele parece que expande, assim, que é uma bola mesmo, né? De potência, de energia, que traz clareza, que traz força. Então, vamos lá, gente, toda essa nossa força aí pra nos apoiar, nos ajudar, né? A gente precisa disso. Mariana, meu amor, você acompanha há muito tempo? Como é que tá o seu processo aí? Acompanho há muito tempo. Já não sei falar se foi esse ano ou se foi o ano passado. Mas eu comecei a fazer uma busca por esse me conhecer quando as minhas vozes internas estavam falando demais. Quando dentro de mim gritavam coisas que eu não sabia o que eram. Então, eu comecei a buscar, ouvir, pra acalmar dentro de mim, que eu não sabia o que era. Uau! E de lá pra cá, você já consegue sentir, perceber o que é? Eu consigo. Consigo sim. Mas tem coisas que eu me deparo no meu dia a dia, que eu tô arrumando casa, trabalhando, e eu olho e falo Gente, isso eu acho que não é meu. Eu tô preso num emaranhamento, que eu não consigo sair. Da onde começou isso? Vamos olhar o que a gente consegue, né? Mariana, qual é o seu nome completo? Mariana Silva do Nascimento. Isso. E a sua data de aniversário? 26 de fevereiro de 1988. Qual que é o horário que você nasceu, Mari? 11h25 da manhã. Aham. Qual a cidade? Bauru. Bauru. Conheço Bauru. Maravilha. Então tá, meu amor. Enquanto eu vou salvando aqui, vai me contando um pouquinho. Então, que coisas são essas, né? O que você percebe, assim, que já tem que olhar. O que eu percebo? Eu sempre elogiei a minha infância. Eu sempre achei que minha infância foi tranquila. Eu fui sempre muito amada. E sempre não tinha coisas pra reclamar. Porque sempre não teve nenhum desastre na família. Não teve nada. A minha família sempre foi pequena. Eu cresci achando que era filha única. Mas eu tive irmãos, que cresceram na constelação. Uau. E o que eu acho que mais me doeu na minha infância, que eu vejo hoje em dia, é essa ausência dos meus pais. Porque eles... E me deixaram na escola muito cedo. Então eu comecei a criticá-los por isso. E aí até o meu primeiro movimento que eu fiz na minha vida profissional Foi seguir a faculdade que meu pai gostaria que eu fizesse. Tá. E aí a minha segunda faculdade foi seguindo a minha mãe. A profissão que ela daria. Qual que foi a primeira? Só por curiosidade. Biologia. Aham. E a segunda? Pedagogia. Uau. E aí teve uma idade que eu pensei, e o que que a Mariana gostaria de fazer? E o que que eu faria que seria por mim e não seria por eles? Uhum. Mas nisso tudo, a casa caiu, né? Eu perdi meu emprego. Terminei o meu casamento. Vieram dois filhos. E ainda tô juntando esses cacos pra descobrir quem que eu sou e o que que eu vou fazer. E se eu tenho essa autoridade, pra defender os meus interesses e ir pro mundo. Uhum. Perfeito. E você nunca fez o seu mapa, Mari? Já, já fiz meu mapa. Já fez. E foi trazido pra você essas questões da profissão ou na época não? Não. Só me disse de modo amplo que eu teria habilidades pra trabalhar como comerciante, pra trabalhar como... Na parte de inovação, assim, pro meu Mercúrio estar com acolário na casa 9. Então, é pra trabalhar com mudanças, com inovações, coisas que fogem do comum. Tá. Uhum. São muitas coisas, né? A gente sempre olha várias casas, assim, pra entender o movimento do mapa, né? De qualquer forma, Mari, olhando pelo ano pessoal... Gente, lá no canal tem um vídeo que fala do ano pessoal, né? E olhando pelo ano pessoal, você tá no ano 5, tá? O ano 5 é o ano de mudanças mesmo. Eu não sei quanto tempo faz que você se separou. Fazem 3 anos. Fazem 3... Já faz bastante, né? Tempo. Mas é o ano que pede esse movimento novo, sabe? Tirar coisas que já não servem mais pra você realmente abrir o caminho. Porque daí vem o ano 6, que é o ano das relações. O ano 7 é esse ano desse propósito do... Então, tá sendo assim. Às vezes a gente... Ai, já quero saber da minha lição. A gente ainda tá presa, Mari. Nas histórias do passado, né? A gente tá com a criança presa na mãe e no pai. A gente tá carregando a dor, tá compreensão, tá fora do nosso lugar. E aí a gente... Muitas das coisas que estão na frente, às vezes, na maioria das vezes, foi o meu caso, são coisas que eu usei pra minha lição. Então, na época que eu comecei a olhar pra tudo isso, eu achava que a minha missão era algo externo, né? Mas a minha missão era totalmente interna. Daquela história que eu carregava. E aí, depois que eu olhei tudo isso, me coloquei no meu lugar, fluiu, assim. Veio uma clareza, veio uma força e eu comecei a fazer as coisas de uma forma que foi muito mais assertiva, né? Gente, pra mim, a conexão tá normal. Algumas... Se melhorou. Mudei de internet, gente. Mas tem um pouco de vento. Melhorou? Melhorou. Ai, que bom. Tá meio estranho o tempo aqui, meio frio, meio vento e eu acho que isso interfere. Então, eu tava comentando, assim, travando muito ainda, será? Ou tá chegando agora, Mari? Agora tá chegando. Tá. Então tá ótimo. Beleza. Então, gente, assim, é importante, viu, Mari? Primeiro, esse lugar mesmo. Esse lugar onde você sente que faltou. Faltou mãe, faltou pai, né? Que é aquele lugar lá que a criança que você falou. Ah, eu fui muito cedo pra escola e tudo mais. Quem que você seria, Mari, se você não tivesse ido muito cedo pra escola? Se você tivesse recebido todo aquele amor e aquele carinho que você queria. Quem que você seria hoje? Ai, eu acho que... Então, na minha concepção, eu acho que eu seria muito mais preenchida interna. Eu acho que eu teria um amor que extravasaria o corpo. Eu estaria muito preenchida. E o que você faria com esse amor, esse preenchimento todo? Eu amo as pessoas. Eu seria mais feliz com as relações afetivas, relações entre os meus filhos, as pessoas que eu encontro. Ok. Então, a criança idealiza esse mundo perfeito, né? Então, mais preenchida, com as relações totalmente harmoniosas, né? Tudo mágica, tudo purpurina, coisa mais linda. Tá legal. A gente precisa desse lado sonhador da criança. E você tem lua e peixes, né, Mari? Então, tem que se cuidar um pouquinho com esse sonho, com essa ilusão. O que é a vida real? Você conhece alguém na sua vida, uma pessoa, Mari, que realmente recebeu tudo o que queria e que hoje é muito realizada? Acho que não. É um filme, gente. Eu andei bem noção, porque tinha uns negócios assim. Sim. Né? A Priscila falou que seria artista. Então, tá. Seria artista. Vamos usar o exemplo da Priscila que vai caber pra você também, Mari. Então, a Priscila seria artista. E se tanto você, Mari, quanto a Priscila e quanto todas as mulheres que estão aqui tivesse um mundo perfeito, essa arte, ela teria um efeito, certo? Sim. Né? Ela seria de um jeito. Porém, você conhecendo o lugar de dor pra chegar, pra reconhecer o lugar de amor, tendo essas experiências, fazendo as suas superações, como seria essa outra possibilidade de arte? Com certeza. Ela seria. Pode falar. Não, eu quero te ouvir. Ela seria com alma, porque eu teria vivenciado várias experiências, Então, eu poderia representá-la de um modo mais vivo, natural. Não que eu acharia alguma coisa. Eu já saberia como é. Então, eu teria melhores expressões. Sem palavras, né? A nossa vida é uma arte. Vamos falar isso pra criança, Mari? Meu amor, essa falta te dá oportunidade pra você encontrar tudo que você tem dentro de você. Porque quando alguém não te dá, você tem que buscar. Sim. Onde que toca essa fala que eu te trago, Mari? É que é difícil buscar. Sozinho. A ilusão que é difícil. Né? A ilusão. A ilusão que é difícil. Porque assim, ó. É tão difícil. Mas, você tá aqui agora, não tá? Sim. Você morreu? Não. Achou? Eu morreu em alguns momentos, né? Aquele dia que a gente acorda, jogada na BR, a gente acha que eu vou morrer. Gente, isso é com todo mundo. Somos mulheres cíclicas, né? Tem dia que a gente tá lá, jogada na BR, eu vou morrer. Mas é verdade que morreu? Não. Não, né? Você ficou com medo de passar fome várias vezes, eu tenho certeza. Mas é verdade que passou fome? Não. Não, né? Você ficou com medo de não ser amada. Você se amou? Eu acho que muitas atitudes que às vezes eu tomei, era querendo agradar o outro, pra que eu continuasse sendo amada. Pra que eu continuasse sendo amada. Correspondendo às expectativas do outro. Isso, gente. Coloca um letreiro bem grande aí, bem grande, assim, ó. Só sendo quem eu sou, eu sou amada. Só por ser quem eu sou, eu já sou amada. Só por ter recebido a vida, eu já sou amada. Mesmo que eu não entenda isso. Mesmo que eu não entenda isso. Só pelo fato de você estar aqui, eu te garanto, Mari, que você já é e já foi muito amada. Perceber isso, estar pronta pra receber a outra história. Porque a gente tá com aquela olhada criança da falta. Eu recebi pouco amor, eu recebi pouco carinho, eu recebi pouco dinheiro, eu recebi pouco, pouco, pouco. Então, a gente tá aqui, ó. Né? Na ilusão da falta. E aí a gente olha pra realidade, gente. A realidade é o quê? A realidade que a Mari tá aí. Me conta o que tudo a Mari já fez. A realidade que a Mari já estudou Biologia, já estudou Pedagogia. E o que mais você fez que foi muito legal, Mari? Eu já fiz Artes Gráficas. Também já fiz um intercâmbio maravilhoso. Foi uma coisa que realmente eu coloquei como foco. Que é uma coisa que parece que o meu corpo inteiro borbulhou por aquele desafio. E aí eu fui. Mesmo que sem apoio dos pais inicialmente. Porque eles estavam com medo de ceder. Mas eu fui. Foi uma coisa maravilhosa. E depois outras experiências, né? De casar, de ter filho. Também foram maravilhosas. Uau! Ah, falando em filho, olha. Cadê? Olha essa abundância, gerar uma vida. Viver o que você acabou de falar, né? Eu realizei artes, eu estudei, eu fui mãe, eu fui esposa. É verdade que existe falta nisso aqui do que você falou, Mari? Não, não existe falta. Hoje já! É abundância, não é? Eu realmente só vejo abundância na minha vida, mas parece que é esse ponto que você fala. Que a criança é ela que tá querendo. É ela que tá, assim, que teve uma forma. Porque na realidade não faltou nada. Perfeito! Então, agora a gente já caminhou um pouquinho pra aprofundar. Ó, faz de quanto que esse menino lindo agora... Ah, ele vai pra lá. Ótimo! Melhor assim. Porque a gente agora vai dar espaço pra você olhar pra criança que você gerou. Mas, vê a sua abundância e trazer agora a sua criança, Mari. Respira. Aquela respiração. Solta e deixa vir essa criança aí. Como é que ela tá agora? Ela tá sozinha. Ela tá olhando pros lados. Tá se procurando alguém. Você sabe quem é que ela tá procurando? Eu acho que ela tá procurando. A mãe tá perto. Eu acho que eu tô procurando o pai. Isso. Onde é que tá o pai? O pai tá fazendo outras coisas. Tá trabalhando, tá conversando. O que que essa criança quer agora? Esse pai, né? Ela quer um abraço. Quer que o pai fique grudadinho ali. Que veja ela crescer. Que elogie. Vai até o seu pai conversando com outras pessoas. E diz, pai, preciso de você agora. Respira. Solta. Se quiser trazer outra, fala. Se não quiser falar, só vai me sinalizando. Ele olha pra mim. Respira. 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 Ele fica comigo. Me pega no colo. Uau! Ele já fez tudo isso? Como é receber essa receptividade do pai? Esse colo? Esse olhar? Eu acho... Ele me pega no colo. Mas eu acho que a gente não tem uma comunicação. Não tem uma fala. Uhum. Tá. Ele olha. Tá. No colo dele, olha pra sua mãe e diz, mãe. Mãe. Me dá a tua bênção pra tomar a força do meu pai. Me dá a tua bênção pra eu tomar a força do meu pai. Sem eu me sentir traindo você. Sem eu me sentir traído com você. É isso? Ele é só o meu pai. Entendi, Fran. Só o meu pai. Ele é só o meu pai. Uhum. Só o meu pai. O que acontece entre vocês é de vocês. O que acontece entre vocês é de vocês. Como é falar isso, mãe? É um misto de ser pesado, mas de ser leve. Porque ele tem a sensação de que eu peguei uma certa responsabilidade. Uma certa dor. Isso. Perfeito. Eu senti isso no campo. Fala assim, meu amor. Mãe, essa dor não é minha. Essa dor não é minha. Eu honro você como mulher. Eu honro você como mulher. Você dá conta das suas histórias com meu pai. Você dá conta das suas histórias com meu pai. Eu sou só filha. Eu sou só filha. Pequena demais pra ficar no meio de vocês dois. Pequena demais pra ficar no meio de vocês dois. Me dê a sua bênção pra que eu seja filha, mãe. Me dê a sua bênção pra que eu seja filha, mãe. A sua pequena. A pequena do meu pai. A pequena do meu pai. Que linda. O que que acontece aí, meu amor? Parece que ela fica mais aliviada também. E ela vem como se ela estivesse enxugando as lágrimas dela e as minhas também. Ai, que bênção linda. E agora você sente essa bênção pra ficar no colo do seu pai? Sim. Como é agora perceber o seu pai te olhando? Ele tá mais leve. Ele tá feliz. Ele tá com um sorriso. Com os olhos. Isso. Tudo isso. Fala pai. Pai. Agora eu sou só a sua filha. Agora eu sou só a sua filha. A sua pequena. A sua pequena. Eu permito que você me veja. Eu permito que você me veja. Como é falar isso, Mari? Uma alegria. Uma alegria. Ai, esse teu suspiro já entregou tudo. Aquela coisa de achar o que tava procurando, né Mari? Isso. Agora abraça a sua criança junto com o seu pai e com a sua mãe. E fala, eu recebo tudo que vocês me deram. Eu recebo tudo que vocês me deram. Até o que eu tive que buscar na falta de vocês. Até aquilo que eu tive que buscar na falta de vocês. Eu sou grata até pelas buscas que eu tive que fazer sozinha. Eu sou grata até pelas buscas que eu tive que fazer sozinha. Agora eu vejo que foi oportunidade. Agora eu vejo que foi oportunidade. Para eu crescer. Para eu crescer. Respira, Mari. Como é falar isso? É leve. Eu sinto que parecia que tava uma coisa emaranhada. Que eu não tava na minha posição. E parece que eu voltei assim a estar numa posição confortável pra mim. Isso. Agora imagina, ó. Pega a sua criança no colo com você. Imagina o seu pai te virando pra frente junto com a tua mãe. Ele bota a mão no seu ombro direito. A sua mão no ombro... A sua mãe... A mão no ombro esquerdo. E através dos olhos deles... Através dos seus olhos, eles também olham pra vida. E toda a ancestralidade que tá lá atrás olha pra vida através dos seus olhos. E lá na frente, todos estão olhando pra sua vida. Pra sua missão. O que que você vê lá, Mari? Eu vejo como se fosse uma porta, um portal na frente. Uma luz iluminando esse portal. E vejo... É uma paisagem. Infinitas possibilidades de ler a partir dessa porta. Uma beleza. Isso. Isso mesmo. Essa beleza tem a ver com arte, Mari? Arte? Arte. Artista. Fazendo criações. Isso. Isso. O que mais você vê ali no meio dessas criações? O que você tá fazendo que tá te preenchendo? Tá deixando todo o teu ser, assim, muito realizado? Eu tô me comunicando com as pessoas. Eu tô falando coisas que vêm a partir do coração, a partir da espiritualidade. Eu tô dançando. Trazendo uma leveza, hein? Que lindo. Tudo que você falou tem no seu mapa, ó. Sua lua é em câncer, tá? O câncer é a mãe que cuida, né? Que traz o feminino, que traz realmente a sensibilidade, tá? A sua casa três, junto com o câncer, junto com essa fala do feminino, a fala da criadora, tem leão, que é o comunicado coração, que é trazer essa coragem, essa liderança, essa coisa de existe beleza no mundo, existe grandiosidade. A sua casa seis é livre e escorpião. Libra é harmonia, beleza, é Vênus, né? A justiça, o equilíbrio. Escorpião é a profundidade e transformação. Então, ali, traz muito do seu talento, do seu dom. Então, transformar, trazer o equilíbrio através das transformações. Morrer pra nascer de novo, sabe? Agora você morreu. Uma parte sua morreu agora. Pra uma nova nascer, né? Uma parte sua inteira, assim, que não tá mais naquela falta, que tá na abundância. E com o meio do céu, em aquário com peixes, que é a espiritualidade, que é a arte, que é toda essa nova era, essa comunicação do novo, né? Do se amar, do amor incondicional, do viver os nossos sonhos, de acordo com tudo que tem disponível, né? A dança, a arte, a tecnologia. Então, como ascendente em touro ainda, que dá forma, que dá função, que é forte, que sustenta, que ancora, que materializa as coisas. Então, mulher, você já sabe, porque foi você que me falou antes. Eu gosto de trazer desse lugar justamente porque é desse lugar que a gente se permite sonhar, que tá a nossa verdade. Tá? É desse lugar que tá a nossa verdade. Então, se eu puder dizer em uma palavra, assim, o que você precisa olhar nessa abundância do seu ser agora, seria o que eu quero criar. Criação é a palavra. Pergunto, o que eu quero criar agora? O que eu quero criar agora? E, gente, criar esse momento, eu e você, é uma criação. O momento do seu filho é uma criação. Uma dança é uma criação. Uma música é uma criação. Tudo é uma criação. Uma comida, é... Tudo. Tudo são as nossas criações. E é o lugar da mãe, da mulher que cria. E é o lugar do pai, do masculino, que ancora essa criação, que permite o sustento, né? Ou, realmente, a materialização e a sustentação dessa criação. Então, é mais ou menos isso, meu amor. Que lindo. Desse ponto de vista. É lindo. É uma união dessa energia feminina e dessa energia masculina que está dentro de mim. E trazer ela para você como um modo leve. Como um modo que nós já somos. Nessa toda essa nossa beleza, nessa nossa força. E um ponto também, além dessa criação, que você me fez essa pergunta linda, né? O que eu quero criar agora? Porque eu tenho muitas vontades de criar muitas coisas. E também a importância desse sustentar aquilo que eu tejo. Mãe, aquilo que eu tejo. Todo mundo. Ai, meu Deus. Eu tejo todo mundo. Que bom, Amai. É, Mari, porque quando a gente não vê o pai ou não se sente vista pelo pai, a gente não consegue sustentar. Ah, então eu sei que provavelmente até agora você começava e não conseguia sustentar da continuidade, né? Isso é bem comum. Porque é o pai que traz a força da ação, do foco, né? Da clareza mesmo. Do ir para a vida, ir para o mundo. Gente, é incrível. Quando você toma mãe e sempre pai junto. Porque não tem como ser só um. A gente não é feito só de um. Senão a gente não existe, né? Quando a gente toma esses dois no lugar que são deles. E independente do que aconteceu, abre assim, você começa a ter ideia. Tem dia que eu digo, gente, como eu sou criativa. E criatividade é abundância. É uma abundância, não é? Sim. Mas assim, eu por ser mulher. A minha energia, ela tem que estar mais no sentimento. Ou não tanto no racional, ou no equilíbrio do emocional com o racional. Porque, por exemplo, eu fico muito nesse racional. De tentar descobrir a solução para sair da ação. E, às vezes, eu me perco nesse racional. Incrível. Incrível a tua pergunta. Nós precisamos dos dois, tá, Mari? Nós precisamos dos dois. A gente é feita dos dois, né? Se a gente for olhar 100% do meu pai, representa 50% de mim. E 100% da minha mãe representa 50% de mim. Então, 100% deles, por isso que vem todas as histórias, todas as forças, todas as dores, muitas vezes. Enfim, tá? Então, o meu equilíbrio, o ideal, é 50% de energia Yang e 50% de energia Ying, tá? Nós, mulheres, fomos muito Yang. Muito pra ação, quero fazer e tal. Mas pouco do Ying, pouco do sentido estruturado, do criar pra dar ação. Quando você traz o Ying, você começa a ver o poder que tem nesse Ying, que é intuição, tem que falar isso, tem que fazer aquilo, tem que, sabe, criar, tem que... Enfim, é esse Ying. Quando você traz ele em equilíbrio, você automaticamente leva pro Yang, que é botar na ação aquilo que eu intuí. Então, elas sempre estão caminhando junto nessa dança perfeita mesmo. O infinito, não é? O infinito não é uma dança perfeita? O Ying e o Yang é uma dança perfeita. Então, tem hora que eu tenho que ir para dentro, tem hora que eu tenho que executar aquilo que eu senti. Então, não é nem só sentir e nem só realizar. Tem que ter esse respeito interno. A própria fase da lua, tá? A gente ouvia falar muito antigamente, se perdeu e a gente tá resgatando. Porque como somos a natureza também, nós temos essa conexão mesmo que a gente não saiba. Assim como a numerologia, assim como a astrologia, a gente não sabe, né? A gente acreditou muito, muito tempo, por muito tempo, que uma coisa tinha nada a ver com a outra, que isso aí era tudo balé, não sei o quê. Mas hoje a gente vê que essa natureza externa fala muito dessa natureza interna. Então, as luas, uma lua linguante, uma lua nova, são luas que a gente tá pra dentro. É claro, cada mulher tem a sua fisiologia e tal. Às vezes é na lua nova que eu tô fazendo outro processo. Mas no geral, tá? Vamos lá no geral. A energia da lua linguante e a lua nova são energias que a gente já tá recolhendo. É onde a lua já tá perdendo a luminosidade. Então, a lua é nossas emoções. Então, as nossas emoções estão mais escuras. A gente tá mais pra dentro. Esse dentro que a gente não sabe o que tem lá, não tem luz, não tem clareza do que tá aqui. Então, a gente vai mais pra dentro. Nas energias onde a lua, a luz da lua começa a aparecer, são energias onde a gente já vai tá sentindo mais vontade pra fora. Que é a lua crescente e a lua cheia. Assim como as estações também, nem sempre é verão. Nós estamos no inverno, é hora do ir para dentro. Então, sempre é assim, essa dança é perfeita. E quando a gente respeita esse nosso processo, não, agora é a hora de eu me recolher. Não, agora é a hora de eu trazer tudo isso que eu acessei nesse recolhimento pra fora. Sol e lua aqui. Então, toda vez que eu tô pra fora, eu tô trazendo a luz, a sabedoria, o sol, a essência. Então, é isso. Fica um pouquinho mais claro que não tem uma receita de bolo. realmente essa integração aí. Responde pra você, Mari? Responde, sim, querida. Que bom, amor. Fico feliz aí com o teu processo, mulher. Eu tenho certeza que essa pequena tomada de pai aí que você deu já vai dar uma clareza aí em muita coisa. A gente fechou em abundância e prosperidade aí, viu? Bem que flua igual, né? Que bom, recebo, né? Recebo e aceito. Eu permito que o universo me beza, né? Eu permito ser vista. Gente, isso tem força, todas essas palavras, todos esses mantras, tem muita força. Eu permito receber, eu permito ser vista, eu permito ver, né? Eu permito ver a minha missão, eu permito acessar essa potência, esse meu feminino. E eu permito igualar com esse masculino. Olha quanta coisa inspiradora. Gratidão. O que a Miriam falou? Nas anotações. Que bom, meu amor. Continua com a gente. Tem Telegram, tem YouTube. Você tá em tudo já? Eu participo. Sim, participo de tudo. Assista no YouTube, quando entra. Se tem que quando entra, tá lá pra notificação já pra ouvir. No Telegram também tô junto no grupo. Ah, que beleza. Sente o meu abraço bem apertado, mulher. Foi bom demais receber você aqui. Vai usar esse talento todo da arte aí, que tá lindo. Gratidão, Fran. Muito obrigada a todas as mulheres aí que eu assisto. Que linda. Estão todas te abençoando aqui. Essas mulheres são maravilhosas. Gratidão. Beijo, meu amor. Gratidão, queridas. Beijo. Desfrute-a. Tchau. Desfrute-a. Ai, que lindo ver vocês abençoando. Que bom, Rosângela, que você se identificou. É assim, né, gente? Quando a gente vê uma mulher, a gente realmente se espelha na outra. Por isso que eu gosto muito de fazer os atendimentos ao vivo. Gratidão, meus amores. Um beijo. Um lindo restinho de semana. Fui.